She's a Mona Lisa Então, vamos ver Vou começar já com a camisola que eu estou a utilizar É uma camisola super simples, super básica O único detalhe que ela tem é estes botõezinhos aqui mais douradinhos Assim mais vistosos na manga Eu gostei bastante dela Ela é da Primark e esta sim foi uma peça de saltos Eu apanhei-a por 3€ Esta é uma camisola de 7 ou 8€, não tenho bem a certeza E eu consegui comprar-la por apenas 3€ Mas não foi só esta que eu comprei Ainda em saltos na Primark consegui também comprar esta aqui por apenas 3€ Assim nesta cor e ela tem assim também os botõezinhos na manga A diferença é que esta aqui não é aberta na manga E a branquinha já tem assim uma espécie de uma abertura na manga Eu gostei bastante Embora que isto não é bem um branquinho Isto é mais, sei lá, um branco sujo Um branco, sei lá, um cinza Eu não consigo definir bem esta cor Mas eu gostei dela e por 3€, porque não O melhor de tudo é que eu não sabia que ela estava a 3€ Eu peguei nela porque eu estava realmente a precisar de camisolas assim mais quentinhas Porque todas as minhas camisolas estão super largas E portanto eu estava a precisar de camisolas quentinhas E sabia que na Primark essas camisolas tinham sempre São peças intemporais Portanto fui lá para procurar e peguei nas cores que estavam aqui E quando cheguei à caixa é que me deparei que estavam a 3€ Portanto, top Trouxe também esta aqui E esta aqui já tem os botõezinhos aqui em cima E também na manga E esta também era a 3€ A única que não passou a 3€ Que sim, eu paguei o verdadeiro preço dela Que foi ou 7 ou 8€ Eu não tenho a certeza Mas eu vou deixar os preços todos a passar direitinhos aqui para vocês verem Foi a preta e a branca São as cores que eles não metem em salto Porque são cores que estão sempre a sair Que não tem que escoar-se só Portanto, esta aqui foi a única que eu paguei a preço normal E ela também tem assim os botõezinhos cá em cima E também na manga E todas elas são assim mais compridinhas atrás E mais curtinhas na parte da frente Eu gosto bastante destas camisolas São camisolas intemporais São camisolas muito versáteis Fica bem com tudo e mais alguma coisa São quentinhas Portanto, tá top Ainda na primar Estou-se umas coisas que eu trago sempre Sempre, sempre que lá vou Que são meias, malta Meias de vidro mini meia Meia calça opaca Escurinha, quentinha Para utilizar com vestidos Com saias, com calções Com o que quer que seja E também meias assim Mais currinhas Para utilizar as sapatilhas Para não se ver assim De algodão Meias de algodão Estes artigos eram aquelas coisas Que eu compro sempre na primar Que eu trago sempre de lá Portanto, já que lá fui Não sei quando é que lá vou Normalmente acabei por trazer na mesma Ainda na primar E para finalizar Trouxe também dois pais de sapatilhas Que nem tinha que ser estilo alçar Porque eu só calço destas sapatilhas É raro verem-me com outras sapatilhas Porque é este tipo de sapatilha Que eu gosto de ver no meu pé Seja de inverno Seja de verão Eu adoro estas sapatilhas Eu sei que não é as melhores sapatilhas Para o inverno Mas eu não consigo ver Outro tipo de sapatilha no meu pé Não vale a pena Não consigo Eu já tentei várias vezes Experimentar outro tipo de sapatilha E não consigo Não sei Não me adapto Não gosto de ver no pé Não me sinto eu Definitivamente que não me sinto eu E portanto Resolvi trazer mais dois pais de sapatilhas Da primar Elas são super baratinhas Cada uma delas custou 6€ E portanto Para não olhar só-me com as brancas Porque a minha mãe está sempre a reclamar Trouxe também as pretas A Leptis costuma ser aquela loja Em que eu me aperto realmente no salto Eu gosto muito da Leptis Eu gosto de postar na Leptis Gosto da roupa da Leptis Gosto da qualidade da Leptis Gosto dos preços da Leptis E portanto Costuma-se Quando é em saldo Ainda melhor fica Só que desta vez A ser malta Estava difícil de encontrar Algo que gostasse nos saldos Encontrei Não foi saldo Eu não posso considerar isto de saldo Porque É um valor Muito, muito, muito Muito simbólico Mas Acabei por trazer duas coisas Que vocês até já me viram várias vezes utilizar Uma delas é esta camisola Que ela até é bem fininha para este tempo Mas que não foi para estar em casa Foi para utilizar na passagem de ano Era para estar em casa Portanto Eu achei que era o Era Era gira para eu utilizar Como ela é assim Meia douradinha Meia douradinha não Ela é mesmo douradinha Ainda na Leptis Trouxe também umas calças Porque é lá que eu compro sempre As minhas calças de ganga Trouxe assim numa ganga mais escurinha Que é Não sei mas Eu só consigo me ver Com calça de ganga escura Não me pergunto em porquê Mas Eu adoro calça de ganga escura Acho que fica Logo Um look tudo diferente Calça de ganga Quem me viu calça de ganga clara Claramente eu estou bebida Porque não consigo Malta Não consigo Acho super giro Às vezes até em certas roupas Em certas cores Fica bastante diferente Mas Para mim Tem que ser escura É mesmo paranoia E eu compro sempre As minhas calças de ganga na Leptis Eu gosto bastante Da qualidade das calças de ganga da Leptis Elas dão imenso tempo E eu como tenho as pernas bem gordinhas As pernas acabam por ruçar Uma na outra E acaba por desgastar a calça E nas calças de ganga da Leptis Eu noto que isso Demora muito a acontecer Portanto É sempre lá que eu compro as minhas calças de ganga E as calças não estavam em saldos Mas estavam com um valor diferente Não é muito diferente Mas estava diferente Eu costumo comprar as calças sempre por R$17,99 E paguei R$15,99 Portanto estava com menos de R$2,99 Não marcava lá nada Não entendi Mas o facto é que na caixa passou realmente assim Fui à Stadivars E lá encontrei duas pecinhas Uma delas que eu fui a correr atrás da peça Que é uma camisola que eu vi no canal da Rita Serrano E eu gostei muito da cor da camisola Gostei muito de como ficava a camisola E eu fui logo atrás A ver se encontrava a camisola E consegui encontrar tal e qual como eu queria É esta camisola aqui Quem segue o canal da Rita já viu várias vezes esta camisola Esta camisola é linda, malta Estas bolinhas na manga O facto da manga ser assim meio transparente Ser a balão Nunca pensei que eu ia gostar Mas gostei muito de como ela sentava Fica mesmo muito bonita Acho que até vou trocar Para esta camisola Acho que sim Eu trouxe no tamanho o L E ela custou R$15,99 Malta, eu não sei o que é que está a passar Mas a minha câmera deu-lhe para embaciar agora Vocês conseguem ver a diferença de cor? Tipo, o que é que se está a passar aqui? Não estou a entender Youtubers desse lado, ajudem-me Isto já vos aconteceu? Eu não estou a perceber Não estou a perceber Não sei o que é que está a passar com a câmera Vamos cruzar para que a imagem esteja intacta Como estava anteriormente Porque eu tenho que me guardar Trouxe também um vestido Que eu não ganhei atrás do vestido Mas eu quando o vi Sério, caiu-me logo os olhos por ele Ela é muito, muito linda É muito simples, mas é muito bonito Ela é assim, parece que ele é todo largueirão Todo solto Aliás, agora até está a parecer Que ele é super transparente Mas ele tem o forro por dentro Que eu não estou a apanhar direito É difícil segurar nesta peça direito Para vocês verem Mas eu vou deixar um clip Para usá-lo É mais prático Para vocês verem como ele é Ele é mesmo muito lindo É de manga comprida Tem punho na manga É com bolinhas Estou a adorar Esta tendência é das bolinhas A ser, estou mesmo a adorar E ele foi R$19,99 Eu acho que é assim Já não tenho aqui a etiqueta Porque eu já o utilizei Mas ele foi R$19,99 Mas ele passou diferente na caixa Porque eu sei que na caixa Paguei menos do que era suposto Portanto, não foi muita diferença Mas passou menos um bocadinho E eu adorei, adorei este vestido Eu vou usar E abusar deste vestido Sem dúvida alguma Sério, é tão lindo Por último Mas não é menos importante Fui à Pinky Que é uma loja Que eu vou regularmente Sempre que vou ao shopping Porque é só lá que eu encontro a Pinky E trouxe uma blusa Que me caiu os olhos por ela Não é uma blusa por utilizar já já Principalmente com este tempo Super cinzento Mas assim que sair o solzinho Assim que vier a primavera Tenho certeza que eu vou arrosar Desta peça Não é uma peça de saldos É uma peça de nova coleção E vamos ignorar o facto De ela estar toda amarrotada Porque estava aqui tudo ainda Para eu vos mostrar Ainda não tirei etiquetas De praticamente nada E portanto Esta peça Está a vista Que é uma peça Que eu vou ter que passar Muito a ferro Mas pronto Continuando Esta camisolina aqui Ela é mesmo muito linda Eu gostei muito destes detalhes Assim Deste Crochê Bordado Não Bordado não é Este tipo crochê E depois os botõezinhos A sério É mesmo muito muito linda Gostei bastante E tem punho na manga Dá para perceber que eu gosto De punhos nas mangas É Eu gosto muito Quando a camisolinha Fica assim mesmo Conchegadinha ao bolso Porque sinto-me mais confortável Sinto-me mais quentinha Não gosto quando as mangas Estão todas a cair Portanto Caiu-me os olhos Por esta camisola Porque a sério É mesmo muito linda E depois aqui em baixo Ela tem tipo Uns folhinhos Um Um cintinho Que dá para cintar ainda mais A sério Está tão linda E foram estas as minhas comprinhas Nos saldos Porque algumas coisas são saldos Outras coisas não são Portanto Foram estas as coisas Que eu conseguia comprar Eu espero mesmo muito Que vocês tenham gostado Se gostaram do vídeo Não esqueçam de pôr em baixo Dizer-me aqui em baixo Nos comentários Qual foi a tua peça preferida Se eu tivesse que elegir uma peça Eu ia estar muito na dúvida Entre o vestido Preto O único vestido Que eu tenho aqui E a camisola da Pinto Nós nos vemos no próximo vídeo Que é já na próxima terça-feira Para um vlogzinho E é isso Tchau, tchau